Agora a gente está aqui com a Cacá do Biquíni, um fotógrafo aqui de São Paulo, Campinas, né Cacá? Campinas. Trabalha muito com retratos, fotografia corporativa. Atualmente sim. E está bombando no TikTok, várias dicas de fotos que eu sei que eu acompanho. Ai, que vergonha. Aqui é a zona do TikTok. E eu sei que você é uma usuária hard da Album. Sim, gosto. O que você pode contar para a gente da sua experiência? Eu entrei na Album quando o Album lançou, algum tempo depois. Eu montei meu site. E ó, vou falar para vocês, meu site está lá em cima. Que legal. Está bem posicionado, de verdade. E assim, eu faço toda a funcionalidade do site, palavras-chave, uso tudo. E se você coloca lá na região de Campinas, eu sempre estou na primeira página, em várias palavras-chave. Não são todas, mas em muitas. Que legal. Você fez tudo sozinha? Sim. Sim. Você achou fácil? Eu acho a plataforma muito fácil de trabalhar. Eu acho que a funcionalidade dela é muito boa, porque tem muito recurso que a gente, como leigo, a gente não teria se não tivesse a plataforma. E assim, é muito interessante, porque você vê, eu não pago o Google para estar lá na primeira página, né? É orgânico, né? Sim. Você usa o blog para fazer aquela, usar a inteligência artificial para criar os textos? Então, o blog, eu comecei antes desse recurso da inteligência artificial, mas eu já usei o recurso em outras páginas dentro do próprio site. Ah, que ótimo. Nas landpages que eu tenho, na parte de serviços, onde eu coloco os meus serviços, eu já usei o texto, e foi bem legal. Assim, eu usei o texto base, mas fiz algumas adaptações. É isso que eu ia perguntar. Ah, no fim, você ganha tempo, não é que ele vai escrever 100% para você, você ajusta para ter o seu estilo, aí você ganha um tempo ali no processo todo, né? Sim. E você perguntou do blog, Ana. O blog, ele me ajuda muito. Eu tenho posts no blog com quase 10 mil visualizações. Caramba, excelente. Bem bom. Você é multi-competência, assim, Cacá. Você atua em várias frentes, eu acho você inquieta, criativa, super generosa também, passando conteúdo, seja pelo TikTok, em outros canais. Como é que você vê a importância de um evento desses que traz essa informação também para democratizar? Porque você é uma que não segura conteúdo, você quer ajudar os colegas. Sim, sim. Eu acho importante a gente fazer uma troca de informações sempre, né? Ajudar as pessoas que precisam e receber ajuda quando a gente precisa também. Porque tem muita gente que ajuda a gente também, né? E estar aqui no evento também, além das palestras e tudo que a gente está vendo, a gente encontra as pessoas, a gente conversa com as pessoas, né? Troca informação, dá risada, faz palhaçada, fica animada. Então é isso. E você, uma última pergunta, você, como é que você está vendo essas transformações? A gente acabou de falar da IA, tecnologia, mas o lado da emoção, e você tem projetos variados, com um lado tocante, preocupada com as pessoas, em projetos que você fez, assim, muito bacanas, sensíveis. O lado tecnológico é importante como ferramenta, mas é esse lado nosso criativo e humano do sentimento que sobrepõe. Eu acho que o lado criativo, ele nunca vai deixar de existir, né? Eu acho que a gente tem que se adaptar, não deixar de utilizar as ferramentas disponíveis hoje em dia, que a gente tem, para melhorar nosso trabalho, mas também, não só isso, né? Não deixar isso da gente, né? Porque a gente é humano, a gente não é máquina, né, gente? Exato. Então, é isso. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Adorei. Obrigada.